Fala rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PES 2019 O nosso rumo, não, nossa Master League, o rumo extra data já foi né, meu Deus do céu Começando daquele jeito né, molecada, é o seguinte Episódio muito importante da nossa Master League aqui na Juventus Cês sabem né, que acabou já a fase de pré-temporada, a gente já fez os 3 jogos Empatamos com o Barça, empatamos com a Inter e ganhamos do Ajax por 2x0 Jogando bem, aqui lembrando que o time ideal, eu só utilizei aqui ó, contra o Ajax, deu certo E agora mano, a gente, episódio passado também eu deixei bem claro, eu pedi o Neymar né Eu quero o Neymar no meu time, eu vou fazer de tudo, vou administrar bem o time aqui pra ir claro Pra não falir a Juventus, porque uma contratação dessa é pra lá de 150 milhões Então mano, pra não falir o time eu tenho que fazer tudo certinho, tudo bem pensado Eu quero o Neymar, mas eu vou fazer o possível né, se não der, não deu e a gente tenta na próxima janela Mas eu quero Neymar na Juventus tá, a gente tem um jogo de hoje, Super Copa Team O que seria a Super Copa Team? Pode ser o meu primeiro título como treinador aqui da Juventus É um jogo que joga o campeão do campeonato italiano, que no caso foi a Juventus Contra o campeão da Copa da Itália, que no caso foi o Milan Os dois se encontram no começo da temporada, jogam o jogo, quem ganhar levanta uma taça Então é isso, a gente vai disputar o primeiro campeonato aqui jogando pela Juventus tá E aí, o início mano, o início da Série A Team, o início do campeonato italiano começa agora Temos também o anúncio do melhor jogador da Europa, e aí temos jogo contra a Empoli E aqui, o último dia da janela de transferência, aqui o time tem que tá fechado, tá ligado? Aqui o time tem que tá redondinho, então temos alguns dias ainda pra tentar a contratação do Neymar Eu ainda quero um novo camisa 9 E vamos que vamos, se desse um zagueiro também, mas se não der o zagueiro não tem problema Deixa eu só ver o que tem aqui ó, missões, vamos lá Ah tá, a missão que o dono do time nos deu é conquistar a Série A Team Isso é lógico né mano, a Juventus é sempre obrigado a ser campeão pelo time que tem Ainda mais se a gente conseguir trazer o Neymar, então vamos lá, negociações Antes da gente ver o Neymar, não, vamos ver o Neymar primeiro que é o mais importante né Vamos lá, tá aqui, PSG respondeu O PSG quer 147 milhões no jogador né 31 milhões a gente vai dar o quadrado, eles aceitaram pegar o quadrado na negociação E eu teria que dar mais 100 e alguma coisa, 109 milhões Bom, tá aí, a PSG vende o Neymar, quer vender o Neymar, quer vir jogar na Juventus O problema mesmo é o salário, o Neymar tá com 26 anos aqui no jogo E cara, a gente tem que contratar esse cara mano Eu quero o Neymar aqui rapaziada, vamos fazer o Neymar ser o melhor do mundo jogando aqui Vamos ver o nosso time, então a partir de agora o projeto é vender o máximo de jogadores que a gente não vai utilizar Pra conseguir arrecadar dinheiro pra trazer o Neymar O Manzukit eu já coloquei na lista de transferências, tô esperando proposta por ele Só que se acaso eu não vender ele, eu vou tentar uma troca dele com o Icardi, tá? Pablo Moreno é o moleque da base que teve um grande destaque na pré-temporada Jogou bem, vocês viram aí a pré-temporada, esse moleque jogou bem pra caramba Só que o Southampton quer emprestar ele por uma temporada Mano, se o Neymar vier, ele não vai ter espaço mesmo, aí a gente vai ter que emprestar Mas no momento ele vai ter espaço, ele vai ser sempre o substituto ali do Cristiano Ronaldo Então no momento eu não vou emprestar o Pablo Moreno Ele vai permanecer no time porque eu não sei se o Neymar vem ou não Então no momento o Pablo Moreno não sai do time, vai ficar aqui Mas mais pra frente pode ser que eu empreste O Bittencourt recebeu uma proposta de empréstimo também, ou é transferência? Não, é empréstimo também do Huddersfield, né? Segunda divisão da Inglaterra, onde eu tava treino no Derby Couch Diga-se de passagem E os caras querem pagar quase 5 milhões de euros por um empréstimo do Bittencourt Como eu falei, eu não sei se esses caras aqui vai sair O Quadrado, o Matuidi, o Kediro, o Henrican Eu não sei quem vai sair Porque tá todo mundo na lista de transferências aqui pra vender Então o que eu vou fazer? Não vou liberar ninguém de empréstimo Pelo menos não pra agora Porque eu não sei quem sai e talvez eu precise dessa molecada Então vamos segurar mais um pouquinho Mas alguém recebeu a proposta? Não Então vamos dar uma avançada antes do jogo do Milan E esperar, rezar que alguém receba a proposta Porque, mano, a gente só tem jogador caro no elenco, né? Difícil sair vendendo todo mundo assim Vamos aguardar Se tiver que ser, vai ser o Neymar, vai ser jogador daqui Vamos aguardar que o bagulho é louco E a gente tem um jogo decisão contra o Milan Tá avançando, beleza Chegou ali no dia O que que aconteceu ali? Ah, tá ali o vestiário Ó, entrevista Pega nóis, cachorro Ô, louca Aí sim, hein Entrevista ali, ó Eu e Mazuquite Não sei o que o Mazuquite tá fazendo aí se infeliz Mas só serve pra dar entrevista, né, Mazuquite? Vamos lá Opa, agora sim Mazuquite recebeu a proposta Fagioli e o Perin Olha, rapaziada O Perin é o segundo goleiro, né? A gente tem um goleiro de, sei lá 30 milhões do banco de reserva É meio loucura, né? É meio desperdício de dinheiro Vamos ver as missões aqui O treinador deu como vencer O campeonato italiano também Eu sei que eu tenho que vencer, mano Não precisa ficar falando, não é? A gente sabe que a gente tem que vencer, né? Vamos lá Vamos às propostas Mazuquite Recebeu uma proposta do Celta de Vigo De 22 milhões Pra mim ele vale mais, tá? Eu quero mais dinheiro no Mazuquite Eu não vou pegar só 22 milhões Ele vale 29 milhões Então eu vou tentar pedir pelo menos 25 milhões Vai, vamos tentar pedir esse dinheiro pro Celta de Vigo Mano O Mazuquite libera uma grana pra nós aí Fagioli Recebeu uma proposta de empréstimo, né? Do Rangers Fagioli é o meia atacante Esse eu vou emprestar Porque esse seria a última opção de meia Nosso time Esse seria o cara de menor overall do elenco inteiro Então esse cara eu não vou utilizar Eu vou liberar ele pro Rangers É uma taxa de empréstimo Vai ficar um ano pra lá E ainda vou ganhar um dinheirinho Não vou precisar pagar salário Então, na verdade, quem paga salário é eu, né? É o time que empresta Mas enfim, vamos lá Taxa de transferência, ok Vamos liberar esse Fagioli aqui Fagioli Moleque da base que não tem muito futuro Eu acho não, mano Overall 56 É, não sei Vamos avançar aqui, vamos ver Agora aqui tá a grande proposta também, ó Perim O Perim recebeu uma proposta do Liverpool De 19 milhões Cara, ele vale 28 milhões O Liverpool tá oferecendo 10 milhões abaixo do que ele vale Cara, pelo amor de Deus, né, Liverpool? Vocês querem me passar a perna mesmo? Não, pelo amor de Deus Vamos pelo menos Vai, quanto aqui? 20 Eu vou pedindo aos poucos aqui 23 milhões eu vendo 23 milhões eu vendo, Liverpool Não vamos ramelar também, né, Liverpool? Pô, é o Perim, cara É goleiro pra chegar e ser titular Só que eles tem o Alisson lá Não sei muito bem por que eles estão querendo um goleiro Mas enfim A gente tem o jogo de decisão contra o Milan Então vamos lá Lembrando que o José Gaiá, lateral esquerdo Já foi contratado Já tá no elenco, tá? Temos um lateral esquerdo reserva A altura do Alexandro E vamos que vamos Eu ainda não mudei o uniforme do time Eu vou mudar, tá, rapaziada? Vou atualizar logo menos Mas vamos lá Deixa eu colocar meu time ideal aqui Então Vou colocar aqui o Henrican Que aqui no caso é o meio atacante, né De balinha Pianite aqui Matuidi aqui na esquerda Ok Tiro o Henrican De bala Titular absoluto Meio atacante E o time é esse Na verdade eu vou colocar o Cristiano Ronaldo aqui Mas o que tiver é pro banco de reserva É Bernardeschi E Douglas Costa Meu trio de ataque aqui, ó E eu acho que é isso José Gaiá já tá aqui Já pode jogar logo menos Pianite não tá bem pra jogar Então eu vou colocar o Kedira, molecada Vamos colocar o Kedira De volante Vamos colocar de meia de ligação Joga com dois meias de ligações ali Porque eles também não jogam Ah, eles jogam com o volante É, o nosso time é melhor que o Milan Obrigação nossa Seria vencer o Milan, né, mano Vamos ver o que a gente consegue É, deixa eu levar o Pablo ali No banco de reserva também Cadê o maluco ali, ó Pablo Moreno Esse meia também Eu quero ele no banco de reserva Colocar ele no lugar do Deixa eu ver, deixa eu ver Do Pianite, né Que não vai jogar Então partiu, molecada Vale título Vale tudo Contra o time do Gattuso É nóis Tá, então Vale taça Vale título Cristiano Ronaldo ali Capitão do time Meu Deus É na nossa casa, mano É no nosso estádio, rapaziada Vamos que vamos Acima deles Contra o Milan Já jogamos contra a Inter Na pré-temporada A Inter acho que é até mais forte Que o Milan Mas Vamos lá Tá valendo taça, né, mano Os caras vão se correr ao máximo Aqui, vão se dobrar ao máximo Então vamos pra cima Olha o de balinha Já tentando uma canetinha ali Não rolou não Primeiro lance do time do Milan Piatek saiu na cara do goleiro Tocou de lado Vamos ver Passou O juiz vai dar pênalti Primeiro lance do jogo Vamos ver o que o juiz vai dar Fui obrigado a dar um tapa No pé do maluco O cara correu Jogar com dois zagueiros mais antigos O ruim é isso, né Dois zagueiros mais velhos São um pouco mais lentos O Castilejo ia passando Deu uma foiçada Ainda bem que foi fora da área Achei que tinha sido dentro da área E o Bonucci Tá reclamando ali, mano Tive que dar uma foiçada no maluco, hein Vamos lá, Chesney Chesney, Chesney Fica de olho no nosso gol aí, Chesney Vamos lá, os maluco vão pra cobrança Primeiro lance Aos quatro minutos Já chega o Milan Partiu Bola rolada Jogada e saiada Mete o pé, mete o pé Boa, moleque Consegui evitar Cristiano Vai, Cristiano Fez a proteção Segurou, esperou A passagem de alguém Boa Kedira Dá aquela segurada Vira o jogo, Kedira Isso, moleque Ixi, nossa Que tapa todo torto A Alexsandro passou por ela Que bug foi esse, Alexsandro Pelo amor E Castilejo vai dar trabalho aqui hoje, hein O Castilejo vai dar trabalho aqui, moleque Na ponta direita Olha isso, bagunçou Minha zaga Chegou O maluco tá sozinho O cruzamento Chesney é o nome dele Olha o gol que perdeu Quem que foi? O Piatek? Nossa Mano, olha esse Castilejo, velho O cara tá infernizando Minha zaga O outro recebeu sozinho Se não fosse o Chesney ali Já tinha tomado a primeira Ô gente Vamos acordar, né time Dez minutinho Vamos, vamos Já começou o jogo Ah Olha isso aí Cara Uma coisa que me irrita muito Nesses pés É esse tipo de lance aí Tá ligado? O Mictarian Olha o Milan Contratou o Mictarian Passei o camisa 9 Gol do homem Caramba Nova contratação do Milan Dando trabalho, hein Caramba Eu vi que o time Entrou muito desligado no campo Ia tomar mesmo Não tinha como Ia tomar o primeiro gol Castileiro jogando muito Esse camisa 7 do Milan Caramba O Paquetá pelo jeito Não tá no time titular Viu Nem reparei direito ali Mas não parece tá não Tem que dar uma olhada Olha isso, ó Dormiu demais o Kedira O Kedira É o Kandira, né Igual diria o Luxemburgo É o Kandira Ô Kandira Pelo amor de Deus Nosso querido Kandira Aí não Olha isso Dormiu no peito Pro cara Kandira Vamos chamar ele de Kandirinha É o nosso apelidinho O Kandirinha Beleza Ah, mas aí você mohou pra nós 1x0 pro Milan Rapaziada No iniciozinho do jogo Boa moleque Olha onde tá o zagueiro Rapaz Olha onde tá o Bonucci Com vontade e determinação Passou o Douglas Costa Passou o Douglas Costa Segurei Deu o corte Vamos Rolê pra área Ah, mano Muito forte a bola vai sobrar Cadê? Cortou e bateu o Kandira Roliu o Kandira aí, rapaz Olha o Kedira Soltando a canhota Mano, jogadaço do Douglas Costa Aqui, ó Vai ser o principal jogador Na armação do time Vai ser o Douglas Costa Ele de bala tá sumidaço Não acha o de bala dentro de campo Olha o Kedira Fez a curva e foi pra fora Tem que se redimir, enfim O gol foi culpa tua Se faz isso aí Não ficava kit Ó de balinha, rapaziada Ó de balinha Cavou linda a bola pro Douglas Costa Vai escanteio Boa de bala É isso que eu quero de você, cara É isso que eu quero de você Vai Douglas Costa Bate você mesmo No primeiro pau Dá o toque, Kedira Tentei o toque pra trás Volta mais atrás Alexandro dominou Tava na canhota Boa pra bater pro gol E agora o contra-ataque Segura os cara Segura os cara Olha o Piatek Limpou o primeiro Vai vir o João Cancelo no carrinho Passou pelo João Cancelo Bola no Castilejo Tá infernizando o Miyazaga O Castilejo Boa Chegou o Alexandro Tomou-lhe tudo Matuidi Falta, juiz? Não foi falta não, juizão? Aí Boa, Kedira Kedira apesar de ter Feito, né Dado o gol de graça Pro Mictarian É, tá jogando bem, mano Kedira tá jogando bem Mas vamos lá pro segundo tempo Faz falta o Pianich, hein Vamos lá pro segundo tempo Ai, eu vou tirar o Matuidi Que é um cara mais defensivo Eu não preciso tanto defensivo Eu preciso de uns caras mais Né Mais pra frente Duro que eu não tenho Um meia atacante top Pra ir pro jogo, mano Eu vou ter que colocar o quadrado Ali, rapaziada Tem que colocar o quadrado Ver se muda a função um pouco E Eu não tenho aquele meia atacante Tá ligado? Um Ramos Rodrigues Um Rafinha Um Isco Do Real Madrid Um Asensio Tá ligado? É Aquele português lá do City Bernardo Silva Um Sané Eu não tenho esses caras mais rápido Sterling Preciso de uns caras assim Né Um banco de reserva Pra mudar o jogo E vem o Milan Segundo tempo Calabra Calabra Por enquanto Vai dando o Milan Né, mano O Milan vai levantar na taça aqui Se acabar o jogo assim Já era, irmão Boa Ó o de bala Ó o de bala Tentando Vai de bala Segura esse Passou Dá o toquezinho Linda jogada Linda jogada CR7 Douglas CR7 Dominou Mateu Pra fora CR7 Vai tomar um Chamada de Vai chamar Tomou aquele carco do juiz Ali o Calabra Porque ele deu a porrada No Douglas Qual O juizão vai dar falta Pra nós ou não? É Ele deu uma chegada Depois ali sem bola Né Não sei se o juiz vai dar falta Será? O juizão deu a falta Pra nós, irmão Então vamos lá Pra cobrança Cristiano Ronaldo Tem de bala Aqui é mais pra quem É destro, né? Eu vou com o Cristiano Ronaldo, mano Eu vou com o Cristiano Ronaldo Partiu Cristiano Ronaldo Perna direita Tentei bater um pouquinho Fraco pra ela cair Mas não deu bom, não Vambora Escanteio Estamos com 69 minutos Logo das costas Quem sabe na bola parada Subiu o Cristiano A cabeçada Meu Deus Olha a pancada Que é a cabeçada Do Cristiano Ronaldo, mano Celo Quase um chute de cabeça Ave Maria O contra-ataque O Milan tentando ir pro contra-ataque Tem que parar esse lado deles aqui Esse maluco aí Esse camisa 7 deles aí Que é o O cara O motorzinho, mano É o que tá incomodando Meu time Ixi, olha o castilejo Dominou sozinho Chesney Vamos, vamos, vamos Alguém Vai, quadrado Vai alguém, gente Pelo amor de Deus Acorda, time do caramba Ó o maluco Dominou Tocou Esperou a passagem Na ponta pro Calabria Quadrado não deu pra tomar Ó o Piatec bateu Chesney Soltou Na frente Calejão Calejão não, caramba Eu esqueci teu nome Cancelo Cruzamento lá dentro O Chesney saiu de soco Só da Milan, gente Vamos, ajuda Boa Tomou na bola Ah não, juiz Ai não Aí é sacanagem Ele deu pênalti, mano Ele deu pênalti pros malucos Agora acabou o campeonato Pra nós Caramba Minha chance de ganhar Minha primeira tacinha Ai, vamos ver Vamos ver Vamos ver se foi pênalti É Que ele Não dá pra reclamar Chegou igual um boi no maluco Agora é torcer pro Chesney Último minuto de jogo Partiu Bateu Pra matar o jogo E pra ficar com a taça O meu primeiro campeonato Minha primeira chance De ganhar uma taçazinha Aqui contra o Milan Vai por água abaixo 2x0 E mano A gente perdeu naquele gol Porque o Dino entregou Mudou totalmente a minha Como é que fala, mano Eu fiquei agoniado, tá ligado Tomou o primeiro gol Deu a pipocada Claramente Demos a pipocada contra o Milan E olha o que ali, né De novo o lance A cobrança do maluco no meio Certeiro Poderia ter ficado no meio Mas quem vai adivinhar, né Não sou adivinhão, fi Então, mano, já era Foi bem Bateu bem Vai ficar mostrando esse pênalti feio Direitamente Até que hora também, hein Ele, amor de Deus 2x0 Fim de jogo Não vai dar mais pro Pra Juventus fazer nada, não Não dá pra fazer muita coisa Calma de balinha Olha o Cristiano de calcanhar Quem sabe, quem sabe Vamos de bala Cortou Linda Segurou CR7 Dominou CR7 Tirou do goleiro Pro gol Da Juventus Não vou nem comemorar muito Se fosse um pouquinho antes Cristiano Ronaldo tá com Vou até anotar aqui, rapaziada Eu tenho um caderno onde eu anoto Todos os gols que eu faço Em Master Liga, né Com jogadores pra mim saber aqui Cristiano Ronaldo faz o primeiro gol do time Valendo, né Em competições oficiais E uma jogadaça do Dybala, hein Jogadaça do Dybala Não tem problema perder essa primeira competição, né Claro que tem Mas assim Não é um negócio que vai acabar com a temporada Só que a gente tem que Tirar coisas boas E uma das coisas boas Foi essa jogada aí, ó Dybala jogou bem De meio atacante Criou mais segundo tempo Primeiro tempo ficou bem sumido Deu uma dormida gigante o Dybala Mas tá aí o Cristiano Ronaldo fazendo o primeiro dele na temporada Se tivesse mais uns 3 minutos de acréscimo Dava, Juizão É, não deu Juizão não deu mais nenhum segundo de acréscimo Infelizmente Perdemos O quadrado deu uma qualidade boa Mudou um pouco a característica do jogo É, foi legal a minha troca entre o Matuidi e o quadrado O Matuidi é um cara defensivo, né De vez em quando ele chega um pouco mais próximo do gol Pra bater com a canhota Mas não é tão comum Então o quadrado deu um pouco mais de mobilidade pra frente Levou o time um pouco mais pra frente É um cara mais ofensivo do que o Matuidi Então é isso Perdemos ali a Supercopa Team Pro Milan E agora tem o início do campeonato italiano Mas antes Continua as conversas Com o menino Ney, né E os outros jogadores aqui Que a gente tá tentando negociar É, rapaziada Os caras não quis pagar mais pelo Manzokic E nem o Liverpool quis pagar mais pelo Perim Eu não vou dar meus jogadores de graça Eu não sou besta Eu não tô precisando tanto assim Né, de uma contratação bombástica Que é o caso do Neymar ali E vamos aguardar, mano Se os caras não querem comprar os malucos Eu não posso fazer nada Eu não vou ficar vendendo de graça no jogador Os caras queriam dar 17, 19, né No Manzokic 19 quer dizer no goleiro Ó, o Nicolucci foi emprestado O Perim, o Liverpool não quis pagar mais Os caras estavam dando 10 milhões abaixo do que vale Aí é sacanagem, né E... Fazer o quê? Não posso fazer nada Vamos avançar E aguardar se chega mais alguma proposta Antes do próximo jogo Que daí é a estreia no campeonato italiano Aí tá valendo o bagulho Ó, mais gente recebendo proposta E nada de venda, mano Proposta de venda até agora Ninguém... Eu tô falando, nossos jogadores aqui Tem muito jogador caro Ninguém quer comprar esses jogadores caros As propostas aqui são de empréstimo, né É... Do Pablo Moreno O Feirense de Portugal Quer contratar ele É... De empréstimo Mas eu não vou emprestar ele agora Eu vou deixar ele aqui Porque ele deve entrar entre meia temporada O Bittencourt também eu não empresto Né... Opa, esse aqui é transferência? Opa, esse aqui é transferência, rapaziada Bittencourt aqui é transferências Ele tem quantos? 24 anos... 21 anos É novo pra caramba Tem um overall alto, hein Tem um overall alto Moleque, tem potencial pro futuro A gente tem outros meses de ligação Que é o Kedir e o Matuidi Já tá um pouco mais velho, né Mano, não sei se compensa vender o Bittencourt, não Não sei se compensa Uruguaio Não sei O que vocês acham? 16 milhões? Eu quero pedir o que vale A realidade é que eu vou pedir um pouquinho mais Lógico, eu sempre peço mais Não quero saber, mano Eu vou vender meus jogadores de graça Se eles pagarem 20 milhões eu libero Se não, não liberam Né... Se não, não tem como, mano Não vou dar meus jogadores de graça não, rapaziada E aqui Eu não vou negociar o Pablo Moreno Porque ele vai ser utilizado na temporada Vamos ficar aguardando aí Se o Amiens da França quiser pagar mais Leva o Bittencourt ali por transferência Vamos avançar antes da estreia do campeonato italiano Bom, estamos à estreia do campeonato italiano, né Vamos fazer essa estreia aqui então Primeiro jogo na temporada valendo os 3 pontos Começou, mano A temporada começou Não conseguimos a contratação do... Do Neymar até agora Né... Mas estamos com calma Como eu falei, eu não vou fazer loucura Não vou fazer cagada aqui De sair contratando sem poder Vamos ver Se vender alguém a gente vai lá e contrata Se não vender É... Fazer o que? Vamos continuar aqui Vamos pro jogo A estreia contra o Cagliari Que é um time ali de meio de tabela Deixa eu só carregar meu time aqui Peraí, peraí Vamos... Vamos montar o time aqui com o de bala, né? Que antes eu tinha testado essa formação aqui Vamos montar aqui, ó De balinha no meio Como sempre Cadê o de bala? De bala, de bala Aqui Meio atacante O ataque Cristiano Ronaldo Mazzucchi vai pro banco Né... Coloca o Bernardeschi de um lado Douglas Costa do outro Esse é o nosso time Não tem segredo não Só que o Pianic Mais uma vez Tá com a flechinha pra baixo Eu vou ter que colocar o Kedira, mano Só que... Ah, eu... Eu tinha testado o Kedira antes, né? Ele deu o gol pro Milan lá Infelizmente Falhou Talvez... É... E tem o Henrican também Mas o Henrican é um pouco mais À frente Dá pra eu fazer o seguinte Colocar o Henrican Só que daí eu coloco o Matuidi de volante E o Henrican de meia de ligação O Matuidi faz um pouco mais O papel de volante Douglas Costa Também não tá legal Já tô pensando em colocar O... O Manzucchi mesmo Centroavante E levar o Cristiano Ronaldo Pra esquerda Não vai ter jeito Tá vendo? Falta um pouco dos... Dos reservas Olha o José Gaiá ali, rapaziada Temos o José Gaiá, hein? Qualquer coisa Logo, logo Tem estreia desse maluco aí Que é bom É só o Alexandre não poder jogar Partiu pra cima do Cagliari Primeiro jogo do Itália Beleza Bora pra estreia Um estádio Né? Bem pequeno Um estádio bem aconchegante Do Cagliari Pra cima, irmão Tá valendo, mano O Campeonato Italiano tá valendo Vamos lá Tá na hora dos artilheiros brilharem Cristiano Ronaldo tem que fazer gol Já na primeira rodada A obrigação nossa É vencer Olha essa bola na frente O maluco invadiu Fez o que quis Bateu Pro gol da Cagliari E saiu o primeiro gol Do Campeonato Italiano, mano Terell Aí o Terell Terell metendo gol 1x0 Pros caras, mano Fez post de quebrada e tudo Eita Rapaz Que isso Juventus Que isso Juventus Ó O maluco girou Bateu É o centroavante É o matador dos caras Ele tem oportunidade Ele vai guardar Não tem jeito Tem que melhorar esse meu meio de campo aí O meio de campo tá bem fraquinho na marcação Olha isso Passou como quis o maluco Dominou Girou Fez tudo Escolheu com que pedaço do pé ia chutar E ainda fez Pouso de malandrão ainda 1x0 pro Cagliari Tá feio, Nandão O negócio tá tenso, molecada Tenso aqui E a Juventus já começa pressionada no Italiano Boa, moleque Solta de bala Isso Bom passe Henrican Matuidi Joga em cima Que Teobitemcourt na velocidade Dominou Esperou Tentei a jogada individual ali, moleque Pra entrar na área Não deu muito bom, não E os caras atacam do lado que eu tava contra-atacando Aí o negócio fica ruim pra nós Aí como é que nós pega Aí como é que nós pega Chegou os malucos Dominou Fez a jogada Tentou Olha o passe Meu Deus do céu, mano Salvo pelo gol Vai de bala Não corre da bola, não, mano Fim do primeiro tempo 1x0 pro Cagliari Tivemos É Né Algum toque de bola e tal Mas criamos pouco demais, mano Criamos muito pouco Eu vou trazer o de bala pra cá Vou tentar levar o meu de campo um pouquinho mais pra frente aqui Ó Vamos ver o que aqui vira Acho que eu vou colocar o quadrado Que muda um pouco Esse Henrique Can não jogou bem A realidade é que eu não sei nem porque eu Ah, tem o Douglas Costa no banco Talvez eu jogue com o Douglas Costa como meio atacante É isso que eu vou fazer Colocar o Douglas Costa ali Taca a flechinha pra baixo Mas não me interessa Vai entrar E... Acho que eu vou tirar o Manzukit também Vou colocar o Kenny ali, mano O Kenny, né Vamos colocar o Kenny É Kim ou o Kenny? O Kenny Sei lá, acho que é Kim que fala Vamos colocar o Kenny O Kenny Sei lá Tanto faz Pra jogar no segundo tempo Vamos ver como é que o time se comporta Duas mudanças Matuidi Vai ficar só o Sei agora, hein, mano Cuidando da zagueiraiada Bora pra cima Bola no Cristiano Ronaldo Já passou pelo primeiro Vamos, Cristiano Ronaldo Cortou Pedalou Linda jogada Bateu Em cima do zagueiro Esse é o Cristiano Ronaldo Esse é o Cristiano Ronaldo Das antigas, moleque De ponta esquerda Partindo pra cima Limpando a zagueiraiada E batendo pro gol Vamos que vamos, Cristiano Começando o segundo tempo Olha aqui Vamos ver essa bola Olha o Kim Soltou embaixo Douglas Costa Bom passe Bom passe Chegou o Bernardeschi Segurou Esperou Bola rolada Pro Kim Tominou Bateu Pro gol Da Juventus Tá aí o gol Da promessa Esse moleque É uma promessa Da Juventus Que hoje na vida real Foi Eu não sei se ele foi emprestado Ou foi vendido Pro Everton Da Inglaterra Mas tá aí O primeiro gol Camisa 18 Kim Fazendo Kim Sei lá Eu vou chamar ele de Kim Kim fazendo o gol Aí Do Da Juventus O primeiro gol Da Juventus No campeonato italiano Jogadaça do Bernardeschi Bola rolada E aí foi só Bater de canhota Sem chance Pro goleiro Empatamos Empatamos É isso aí Sem sofrimento Mudou o jogo um pouco Fui pra cima Fui pro tudo ou nada A gente não pode ficar lá atrás Jogando com 3,5 de ligação Não dá A gente é Juventus A gente tem que ganhar tudo Tem que ganhar de todos De tudo e contra todos E tudo Nossa Tá na deles Tá aí o Kim Comemorando O moleque meteu a mala mesmo 1x1 Bora Bora pra virada Cristiano Ronaldo voltou diferente também Pro segundo tempo Já deu aquele de brisinho Aquela pedalada Aquela finalização Olha o zagueirão Olha o zagueirão Dormiu Partiu O Ken Bateu Em cima do goleiro Eu pensei em cavar Só que o maldito goleiro Nem se mexeu Mano O goleiro nem ameaçou Vem fazer Olha o zagueirão dos caras Ah Eles tão pipocando Eles tão pipocando Não vão aguentar a pressão não Bora pra cima Boa bola Bernardeschi Tentou o toque De bala Olha esse passe Kim Dominou Tocou Olha o gol Pra fora Douglas Costa Tô ficando rouco já Caramba Olha o gol Perdeu o Douglas Costa Rapaziada Ó Bernardeschi De letra A bola do de bala Kim Tocou Nossa Cá direita Douglas Costa Cá direita Tamo jogando bem Mano Tamo jogando bem Tocando bola Boa Boa Vai 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 Em cima Douglas Costa Últimos minutos De jogo Mano Rolou pro goleiro Vai acabar o jogo Estreia no Campo Nataliano Empate 1x1 É ruim o empate Restado é muito ruim Mas pra quem saiu atrás do placar e o que a gente jogou bem no segundo tempo Mano Valeu a pena De bala jogou bem Até que enfim De bala fez a melhor partida dele O Kim fez o primeiro gol dele Como No Campo Nataliano Da Juventus E o Cristiano Ronaldo fez o primeiro Lá contra o Milan Na Série A Na Supercopa Bom É isso aí Vamos avançar Eu acho que vou terminar esse episódio por aqui A novela Neymar ali se arrasta Por mais algum tempo né Porque Já que por enquanto Não Não conseguimos É Dinheiro pra contratar o cara Tamo esperando Ver se vende o Manzokit Ver se vende alguém Mas o Manzokit Mais uma vez eu tentei dar chance pra ele Mas tá difícil mano O maluco é Canela viu Canela tá difícil Ó os caras não quiseram pagar mais pelo Bentecourt Então não leva Eu não vou vender É Gente assim de graça Não tá louco Os caras que é Que é Que é pagar o maluco É mó novo mano 21 anos ali Vou perder um moleque de 21 anos Com 81 de overall Tem mais gente atrás dele ali ó Por 17 15 milhões Sei lá quantos eles queriam dar Vamos dar mais uma avançada aqui então Antes Do último jogo né Bom Tá aí o prêmio do melhor jogador da Europa Messi ganhou Ih Cristiano Ronaldo Vamos ter trabalho hein Cristiano Ronaldo Vamos ter trabalho pra você meu querido Vamos colocar você entre os melhores do mundo aí Novamente Não sei se ele vai ganhar o melhor do mundo O Messi né O melhor jogador da Europa não quer dizer Que vai ser o melhor do mundo Mas Vamos o que Vamos a oferta pro Mavidid Chegou do Rostov Com certeza deve ser empréstimo né Vamos dar uma olhada Mavidid é empréstimo Bom esse eu vou emprestar Porque eu não vou ficar com 3 centros avanços na temporada Então vamos aceitar os termos E é isso aí Bom Terminar por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Seu comentário Episódio que vem a gente volta E vê se a gente consegue o Neymar ou não consegue É Eu não vou ficar esperando o Neymar muito não tá Eu vou avançar mais uma ou duas vezes Vou até o dia do jogo ali Se eu ver que o Neymar Ninguém vai querer contratar nossos jogadores Eu vou tentar uma troca entre Manzuki e Card Então fica pro próximo episódio Valeu Tamo junto É nóis Abraço Tchau